O que é que vai fazer o que? Como que é o nome daquele facão de juleu é? Não sei o que, o Will... O Will... É assim... Como se fosse duas ponteiras direto. Sim. É foda. Essas motos aí é foda. O cara não pode ficar palmente porque... Tem meia dúzia de moto, entendeu? Aí o cara tem que fazer um gabarito, o parro... Porque os caras só fazem ponteiras. Então meu cara não tem coragem de pôr um patrinho numa moto dessas. Não tem. Muito barulho do negócio. Mas que é doido a gente coloca. Mas que é doido a gente coloca. Agora não apareceu nenhum coragem pra fazer um patrinho. Parece muito foda. Só o cano. É... Né? O cara vê o escapamento assim e tal... Que ele põe na moto dele que ele anda todo dia, velho? Não, não aguento não. Não dá não. Entendeu? Não dá não. Difícil mano. Fala aí tio, vocês vão deixar o trabalho um pouquinho ou não? Não dá não. Porra titio. Faz uma aí pra mim. Vem eu me buscar aí. Tô com um monte de escapamento engolhando aqui. Tô atrasado. Não tô aguentando não tio. Tô sozinho aqui. Vem me ajudar. Vai. Tô com um monte de escapamento. 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 Foda não é? Mas vamos ver uma outra coisa nessa chegada aí. Vem a nossa chegada que nós toco uma ideia. Hoje infelizmente... Tô nem com cabeça pra ideia. Tá foda. Tá foda. Que cor quer ser meu? Branca. 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 É nova? É. Na verdade não existe branca. Mandei fazer. Mandei fazer. Ficou legal? Ficou legal a cabela aí. Ficou legal, hein? Aqui é branca que você ganha 750 né? Ah. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal a cabela. Ficou legal a cabela aí. Ficou legal a cabela 750 né? Ficou legal... Ficou legal a cabela... Ficou legal a cabela... Ficou legal. Ficou legal a cabela... E aí... E aí... Alimentar... E aí... Até agora? De nada... Passa demais? É. Trwifeadas... Vamos lá. Então é só aí. Obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo. É nóis. Difícil, hein, cara?